Salve, salve galera, aqui é o Ozzy, bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de Halloween galera Jogando aqui galera, continuação do mapa do Frankenstein, onde a gente tem que recuperar as peças do corpo dele, certo? Mano, assiste o vídeo até o fim pra ficar sabendo, bora jogar Bom galera, pra jogar essa restante de aventura aqui, eu chamei dois caras malucos que estão com a mesma skin ali E aí o Nick, fala aí Nick Salve, salve galera, quem fala é o house, não house E aí o TNT galera, fala aí TNT Salve galera, hoje eu vou ensinar vocês como espancar esse cara Caraca, os caras estão batendo ali no Frankenstein, para de bater no bicho, véi Olha, a hora que ele estiver completo, eu quero ver se eu bater nisso Bom galera, no último vídeo, a gente pegou aqui uma das pernas, né? Vamos colocar ela aqui, ó Yeah Boa, 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 boa Conseguimos, vamos lá Mano, que diabos é isso, velho Não, me deixe sair, não Cara, pôr de perturbar o Frankenstein, mano Vamos lá, vamos descer aqui O que eu estou olhando? Ele está montado em um alce Que alce? Que alce? Que alce? É o bicho papão, véi Não, esquerda Está bem aqui, ó Não, sei lá Eu tenho a sua direita e a sua esquerda Vem aqui, ó, no baú pegar suas coisas Eu consigo resolver, a gente vai na floresta abandonada que tem o caminho pela aranha, ou seja, a gente vai por dentro do prédio Vamos lá, vamos lá, vamos pra floresta Aqui é a casa monstro, não, né? Não, não sei De ouro, galera Olha o esqueletão, olha o esqueletão Eita O que está acontecendo aqui? Ué Uuuuh Ah, ó, ó Tem uma abóbora tacando o óleo de mim É assombrado aqui, cara Vem, venham, venham, venham Claramente, eu roubou Ih, a vassoura aqui Ai, meu Deus do céu Tem uma vassoura Meu Deus, o céu não está Tá me catucando Ele me bate a vassoura, mano Vem, vem, TNT Aqui, TNT TNT está perdido, véi Cadê a vassoura? Mostra a vassoura para ele Vem aqui A vassoura morreu Já morreu? Ah, nossa Tem que pôr no heart Tá muito fácil Aqui tem outra vassoura Essa vassoura é diferente O rato fêmea É uma vassoura montável Nossa, o cara pode montar na vassoura, véi Avanque, rato Que da hora, véi Até na casa dele Eu não sei o que é isso Um lobisomem ou um minotauro? O Raus, me ajuda O que? Um lobis-tauro Deixa eu ver Eita, lasquina Eita Uma gárpula Eita, que... Ai, fechou O Raus, me ajuda Caraca, fechou Abre, abre Olha o demônio Corre Olha, galera Olha, galera Em cima da vassoura Você roubou o meu rato Deixa eu dar um rolê nela Oh, 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 oh Ah, vassourinha Vassourinha Tem que ir naquela cidade lá Deixa, deixa lá Deixa ela lá Vamos a pé nós três Pra nós ir juntos É porque eu acho que essa aqui A gente vai pegar outra montaria, mano Melhor do que essa daí Essa porra aí Todos pegam montaria Então, essa vassoura aí Tá muito sem graça A gente vai pegar um cavalo ali, mano Bebouro da hora Você disse o que? É um rato Respeite Chega aí, vamos juntos Todo mundo Vamos lá Vamos enfrentar o... O cavalo alado, mano Saiu, Silvana Sai de cima dos bagulhos Anda a pé Sai de andar a pé Você tem patas Olha o minholinho, Raulz O minholinho, Raulz Para de correr do minholinho, Raulz Olha aqui, mano Sai daqui o olhinho Caraca, mano Isso, que acontece Quando você bota o soltano Puta vida, velho Olha aqui as celas Aqui tem um... Ai, caramba Tira no pombo, Raulz Para de tirar no pombo Eita, mano Olha isso Vila de moste, velho Ai, ai Estou sendo espancado Por... Ah, o que é isso? O cavalo zumbi Tentei achou O cavalo fantasma Sei lá Caraca, cara Cadê, cadê, cadê Tentei matou Já matou Eu nem vi Ele é igual Quando você spawna Spawna aí, Tentei Aí, ó Tá É o chefe Eu tô falando O cavalo Tô falando A gente vai vir aqui Procurar o cavalo Bom, vamos lá Vamos pegar as montarias Vamos lá no último boss Olha que da hora Olha o rato Tem muito creeper aqui Caramba Que lugar legal, né, cara Olha É mais legal do que o meu rato alado Muito bem feito, cara Olha os zumbis Uma galinha zumbi Não matem o rosa de primeiro Que o boss tá fácil Não sei por que tá fácil Bota no hard Dá pra trocar no meio da partida? Acho que não Tá Ali é maluco Nossa Tá no fácil Isso tá fácil Bom, ó Vamos na moral Vamos ver se a gente acha Agora aqui É o boss Bom, ó Vamos na moral Vamos ver se a gente acha Agora aqui É o boss mais difícil Que risada foi essa? Meu Ele bugou Eu vou Que risada foi essa, véi Que risada satânica É a galinha A galinha Calma, 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 calma Pode ver as galinhas zumbi Galinha maluca Nossa, a bruxa, véi Que bruxa Ah, vamos nós Tem uma bruxa aqui, cara Ixi, eu tô sem espada, Nick Putz Eu tenho duas Pega aqui A casa monstro Tá ali na frente, galera Olha lá, olha lá As pedras As pardas dela Tá aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vem Ih Galinha, picante Olha isso É a mãe da galinha Caraca Casa monstro, véi Olha que bicho maluco Bicho na galinha Galinha, galinha Galinha maluca Não é violento Ah Ué Não precisa matar ele Caraca, você tá lá dentro da casa Da casa, véi Como assim Nick, é o monstro Ué, eu pensei que ela era violenta, cara Tira a foto aí, Nick Nossa Ué, mas cadê a parte do bicho, então TNT, tá com você Não, alguém pegou Eu só tô com Onde vocês mataram a bruxa Dentro da água aí, ó Perto da casa monstro Ah, isso daqui é uma perna Tá dormindo, mano Parece uma coxa de avestruz Ele tá no mundo da lua, véi Eu tô falando na missão Ele tá lá viajando É o... Isso daqui parece uma coxa de avestruz E por que o Nick tá voando? Eu não tô voando Eu tô aqui Você tá ladando Você tá voando Você tá muito bugado, Nick Você tá ladando voando, véi Que nem um super-homem O super Nick Vamo lá, completar Vamo levar Vocês já travaram Ó, eu vou pegar minha aranha aqui E vou picar a mula Pra gente deixar a última parte do Frankenstein lá, mano Vamo lá, vamo ver o que acontece Cadê a pata? Dá a pata não A perna Dá a perna pra mim Eu irei colocá-la Calma, espera o Nick O Nick tá longe ainda Ele quer ver o que acontece com o Frankenstein Aí estaciona aí Estaciona a casa aí Não, estaciona aí embaixo aí Mas você quer entrar com esse treco aqui em cima não, véi? Você tá maluco? Entra aqui, Nick Antes você tá indo Pera aí É só pegar o bicho-papão Ele ficou lá embaixo Nossa, você quer ficar com a mão Ou com a coxa de avestruz Nossa, você tá com duas partes do bicho? Tá Caraca, me dá uma parte aí, véi Quer a mão ou a coxa de avestruz? Qualquer uma Pega a coxa, Ralf Pera, ele ficou com a mão Vamo lá, vamo lá Vamo ver aqui Vamo ressuscitar o Frankenstein, véi Finalmente, véi Eu falei que tinha duas mãos É verdade A gente... É burro Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sai da frente, tira a bunda da frente Ele quer se vingar porque eu bati Para de se mexer pra ele parar de rodar Eu quero ver a cara dele, o que que tá aí? Tá olhando pra quem, mano? Bom, galera, finalizamos aqui o vídeo Conseguimos as 5 partes do Monstro de Frankstein, certo? Então agora ele vai poder assombrar todo mundo aí no próximo Halloween Espero que vocês tenham gostado do especial de Halloween, galera A gente sempre vai fazer esses vídeos comemorativos Com datas comemorativas, certo? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, galera O que vocês fizeram no Halloween de vocês Deixa aí nos comentários Se inscreve no canal que é muito importante Curte o vídeo, deixa o like pra ajudar Vejo vocês no próximo vídeo de abraço e valeu!